E aí bebês, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Agora eu tô morrendo de fome e quero comer E no dia de hoje eu pensei, muitas pessoas falaram assim Ai Jess, amor de Deus, faço a maquiagem da caixinha Sabe aquelas paletas que a gente compra já bem a maquiagem e tal? E eu pensei, por que não? Vou fazer a maquiagem da Huda Beauty, daquela paleta maravilhosa Que eu sempre uso como espelho, todo mundo vê, tudo fala Jessica, eu só tenho esse espelho, sim, amigos, é verdade, só tenho, não negarei E isso, já deixa seu like aí, não esquece de deixar o like, deixa o like que eu tô esperando Deixa o like, tô esperando aqui, tô esperando aqui Estou esperando o like, ainda estou esperando, deixou muito bem Deixou, né? Tem certeza, né? Deixa o like, comenta o que mais vocês querem ver aqui embaixo Não esqueça de se inscrever no canal Quem não é inscrito, e vamos lá que eu não faço a ideia de como eu vou fazer essa maquiagem Só sei o que irei fazer E aí, vamos ver o que a sorte me diz hoje, vamos! Antes de começar a make, eu vim aqui no banheiro Porque eu vou, né, lavar e limpar a pele É sempre bom, é sempre importante Eu vim aqui cuidar da minha pele antes de tudo Então, vamos começar Então eu vou dar uma lavada no meu rosto Vou vim com o meu Luna Fóreo, maravilhoso Maravilhoso E ele é muito legal porque ele tipo escaneia o seu rosto Você vai vir no aplicativo que você tem aqui da Fóreo Que você baixa E aqui eu já tenho os meus dados E aqui já tem o meu Luna Fofo, dá pra ver? Então eu vou aparelhar eles Vou ligar E aí vai aparecer assim, ó Aqui já é a minha rotina Que eles me deram, porque eu já uso Então eu vou clicar Update my routine Que quer dizer que agora eu vou Ver como está a minha pele hoje E ele tem um sensor muito legal aqui atrás E aí você coloca no seu rosto E ele faz a mesma Isso é muito legal Ele me dá um diagnóstico no final E ele sugere uma rotina de cuidados com a minha pele Só pra mim Então você vai fazer no seu caso E vai ser só pra você E agora ele pulsa, né? Eu vou vim com o sabonete E vou ligar Vou enxergar, já vou dar um pouquinho de água Agora sim a gente vai na maquiagem Vamos fazer Agora vamos voltar aqui Amigos Com um pouco de olheira Hoje eu vou fazer essa maquiagem aqui Eu acho que ela usou só as coisas da paleta mesmo Então acho que a gente vai precisar pegar outras cores Mas vamos primeiro começar com a sobrancelha Como a gente sempre começa A gente sempre faz Eu vou usar o espelhinho dela E eu acho que é aquele que eu sempre uso Agora vamos de corretivo Deixa eu passar logo esse elixir facial Mara da Bruna Tavares A gente vai delimitar a sobrancelha como sempre Vocês sabem que A cada dia que passa Eu tô ficando melhor na cena de delimitar a sobrancelha Aí só porque eu falei isso Com certeza eu vou errar aqui Só porque eu disse isso Antigamente eu não conseguia chegar tão próximo assim A sobrancelha Então é uma coisa bem esquisita Nossa, olha a diferença, né? Aí Olha como o olho diminui já passando o corretivo É maior dificuldade mesmo Porque minha sobrancelha é uma maior que a outra O outro lado agora Um pouco aqui É toda rosa E depois você reclama que eu uso Essa maquiagem rosa Mas a maquiagem é toda rosa Inclusive esse rosa aqui Eu acho que é esse aqui Bloody Moon Que ela usou Que é esta cor aqui O bom de fazer a make da caixinha É que eu acho que tudo que você precisa Tá na caixinha, né? Tá na paleta Porque eu te amo A make da caixinha E o Frederico não parar de latir O Frederico ele quer ter uma participação no vídeo, entendeu? E hoje eu não queria fazer uma make rosa Vocês estão me obrigando Não é pouco rosa É totalmente rosa Não sei se tá dando pra vocês verem Mas olha esse rosa Mas eu achei que dela ficou bem mais brilhoso Acho que eu vim com esse angelic aqui Que é uma cor mais clara E tacar por cima assim Agora se aproximar um pouco mais Do que ela fez Agora, amigos Vou depositar o outro rosa Eu vou acreditar que é esse turquete aqui Eu não vi que não é muito escuro o negócio Imagina se a gente nos fumasse Que gracia Eu ia ficar uma coisa incrível Veito linda Olha só Pronto A maquiagem tá pronta É isso aqui Vocês gostaram? Foi incrível Ficou muito bonita Vou sair assim na rua Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Gente, essa é a maquiagem de hoje Espero que vocês tenham gostado Incrível Bora, vamos fumar, né? Dona Jéssica Uma esfumadinha aqui Porque eu tô gostando É complicado Acho que eu não faço Tua diferença Se vocês acham Cuidado Diferença pouca, né? Uma moto resolveu passar aqui Isso mesmo Que hoje eu Como sempre, né, amigos? Todo mundo em silêncio Eu falo Gente, eu vou gravar aí Frederico lá A moto chega Minha irmã coloca ali um forró Agora eu vou vim Eu não sei se ela fez isso Mas eu vou vim com o Amber aqui Mas eu vou vim no côncavo Porque eu gosto de dar um pouco De profundidade Português, vocês viram o caso E não saiu Só aqui, ó Porque eu sou doida E na minha cabeça Isso faz diferença Só na minha cabeça mesmo Faz uma diferença Muito bacana Gente, eu acho que é isso Acho que ela não tem muito segredo, não Ah, ela vem com o delineado Vocês olharem aqui na caixinha Só aparece aqui no cantinho O delineado Vamos lá, né, amigos? Eu vou usar esse delineador Da Comoy Que eu estou apaixonada Porque, gente, ele... Tá dando pra ver? Eu dei tapocai do mirilas Mas ele é muito bom Porque ele é muito escuro mesmo E ele é muito fácil de passar Então vou usar este Assim que eu conseguir abrir Né, maravilhoso Eu vou fazer bem fino Porque eu vejo que o delineado dela Só começa mesmo da metade Aí meio que aqui assim, ó Eu acho que é mais ou menos isso Acho que não puxa muito Tinha um delineado bem simples, inclusive Porque meu cílio tá tampando o delineado Acho que eu engrossei mais Porque eu deveria desse lado Meninas, tudo bom? Tcharam! Vou usar esse rímel novo da Maybelline Que eu recebi E agora Cílios Pelo que eu tô notando aqui Os cílios dela Começa menor E vai maior É o mais próximo que eu tenho No Boeto, amigas É esse do AliExpress Então eu vou colocar Agora Um pouquinho de cola E eu deixo esfriar a cola um pouco Eu acho esse cílio bem levinho E bem mais fácil de colar Eu gosto de começar colando assim E deixar a pontinha pro final Porque vai secando Pronto Calma Agora Usar irei esta base de Ruby Rose Beige 2 Ver se funciona Eu tô com a cor em mim Eu quase caguei minhas sobrancelhas Foi um quase mesmo Às vezes eu tô aqui olhando na câmera E tá tudo ótimo Tudo tranquilo Chega ali no espelho Eu tô com o tom da base Trinta vezes Entendeu? Diferente da minha É uma coisa incrível Pronta pra passar vergonha na rua Não que eu já não passe diariamente Mas se a gente tá podendo evitar Pelo menos um pouco A gente evita Pescoço 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 Aqui na minha testa A gente pode estar gastando um tubo Né? Na minha pequena testa aqui Que Deus me deu Um, dois, três Testando Testando Um, dois, três Assim, minha xixi Uma menina fofíssima Olha só Voltar a corretivo Corretivo nunca é demais, amigos Ah, é demais Não é não Nunca é demais Você sabe quando você vai estar precisando De um corretivo Pra segurar uma olheira Ai, ai Eu só faço qualquer coisa de rosa Mas essa foi culpa de vocês E aí, Jéssica Faz meio que da caixinha Pra vocês falarem Falei, tudo bem? Farei Quem manda é vocês Vem tranquila Vou olhar tudo bem como vai Tranquila Vou pegar o pó banana Sai de noite A melhor coisa que não estoura É no flash Vem aqui Gosto de passar bastante pó aqui Que eu acho que é o lugar Que mais craquela Maquiagem, sei lá Testa Cuidado Pra não gastar o pó inteiro Na testa Que pode acontecer, né? Pelo que eu tô anotando aqui Vocês podem perceber, amigos? Ela passa também O rosa embaixo Não tem segredo Ai, trocou no meu olho Que cheio Isso, trocou no meu olho Pronto Ó, tem bastante rima embaixo Fazer o contorno Como sempre Gente, eu odeio vocês Mas pra mim Contorno é tipo Tchachá Uau Renascida das chamas Assim Iluminador Vamos destacar o iluminador Tudo, tudo, tudo Tudo Iluminador Mari Maria Tá aqui Acho que ela não colocou aqui Mas eu gosto tanto Não dá pra ver qual batom Que ela tá usando Então eu vou usar esse Da Bruna Tavares Que é um nude Que eu acho que até já usei aqui Que eu gosto muito da cor Pra combinar, né, amigos? Tcharam Vem cola, vem aqui E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ficado Pelo menos um pouco parecido Eu acho que essa foi Uma das makes Que a gente mais conseguiu Era uma make mais fácil de fazer Era uma make mais light Ultimamente eu tô usando Bastante preto Ela não tinha tanto preto Assim, eu uso bastante Embaixo do olho E ela não Ela foi bem mais light Bem mais de boa E eu amei muito Então eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de avaliar o vídeo aqui Por favor E te comentar também Que mais vocês querem ver aqui no canal Que tipo de vídeo vocês querem ver E traga ideia diferente Se você tem alguma ideia diferente Quer trazer Por favor, comenta aqui Porque esse vídeo saiu de ideia de vocês Achei que várias pessoas fizeram Acho que foi até a ideia da Mariana Não foi? Então eu tô seguindo as ordens de vocês Que vocês estão deixando aqui embaixo Eu tô fazendo Então comenta aqui embaixo Não esquece de avaliar Eu amo muito vocês E até o próximo vídeo Tchau